Boa noite Eu tava mais cedo no space do Twitter Eu ia dizer a galera que eu ia tá aqui Tá escuro porque eu tô no carro e não puxou, gente Hoje nós temos... é Tom Brasil, né? Não, é Vibra não, como é o nome? Tóquio... Tóquio Marinho Hall Ah, é Tóquio Marinho Hall É o antigo Tom Brasil Tóquio Marinho Hall, que é o antigo Tom Brasil Mas é Tóquio Marinho Hall E eu tinha falado que eu ia continuar O pessoal do space Eu ia continuar aqui Tá bom? Tranquilo pra vocês? Então em vez de eu fazer no space eu vou fazer aqui, mas vai ser rapidão também, porque a gente tem show hoje E a gente parou no quarto... a gente tá no capítulo 1, significado dos milagres No quarto, como escapar da escuridão Número 1, escapar da escuridão envolve dois estágios Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar Esse passo usualmente acarreta medo Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar ainda que pudesse Esse passo traz o escapar do medo Quando estivés passada a estar disposto a não esconder nada Não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria Vamos lá Vou voltar a ler, tá bom? Escapar da escuridão envolve dois estágios Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar Esse passo usualmente acarreta medo Segundo, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar ainda que pudesse Esse passo traz o escapar do medo Quando estivés passada a estar disposto a não esconder nada Não só estarás disposto a entrar em comunhão Como também compreenderás a paz e a alegria Oi, gente Quem quer participar? Tô olhando a galera aqui Vou chamar a Ariadne de novo Porque a Ariadne... Olá, voltei! Você tá em uma frente? Dá pra me escutar porque eu tô no meio do restaurante, mas eu falo Mas dá pra me ouvir? Dá Olha, eu já tava lendo e tava escrevendo aí, porque você tava falando O que eu entendo dessa parte aí é que ela me fala o seguinte, que você só consegue chegar ao estado desejado se você confessa o estado atual Por exemplo, você admitiu as suas falhas, você admitiu que precisa de uma mudança e só depois disso você consegue avançar pra onde você deseja Porque muitas pessoas andam cegas, elas acham que está tudo bem e elas vivem vendadas achando que ela tá tudo bem e que elas não precisam mudar nada E esse daí ele fala que você precisa admitir sua escuridão Então você precisa, por exemplo, admitir que você é orgulhoso, admitir que você é invejoso Porque é uma coisa que é da nossa carne, vamos dizer assim Pra depois você se conectar com o seu espírito E depois você compreender Depois você compreender quem você é de fato E aí quando você revela a escuridão dentro de você É como se você confessasse os seus pecados Vamos dizer assim Você fala assim, Senhor, eu sou frágil Sou pecadora E eu preciso do Senhor pra me mudar pro estágio seguinte Foi isso que eu entendi da parte que eu ouvi você falando Foi isso que eu tô entendendo muito bem Foi isso que a gente é que, não, né? Tô, tá, um passo a passo Sim Mas, não, é que não seja O que você quer E eu não tenho O que você quer Não tem Que ele não E Encontra a paz e alegria Sim, porque quando a gente oculta a gente está tampando o tipo o sol com a peneira na verdade né e aí é a bíblia fala assim né eu sei que não é bíblico mas eu tô dizendo uma conexão aí do espirito santo vamos dar uma referência é que você só consegue ser perdoado quando você confessa então mais ou menos assim seja com uma pessoa ou diante de deus tem que eu preciso de mudança se você ficar escondendo você não falar assim olha seja até nas relações com outras pessoas você tá no relacionamento com amigos com família se você não vira para outra pessoa você admite a gente não consegue ter uma mudança real porque a gente está escondendo de alguém só que a verdadeira mudança só vem de nós eu preciso mudar isso eu preciso ser alguém melhor eu preciso ser alguém mais humilde eu preciso avançar e aí quando a gente abre esse espaço aí é como se fosse assim a escuridão se dissipa e a luz entra a gente precisa enxergar as nossas sombras se a gente quer encontrar a luz e exatamente exatamente quando é muito difícil você assumir por exemplo nossa eu tô sofrendo com tal situação mas eu também errei ah eu fiz não sei o que eu também errei eu também falho e a maioria das pessoas que é o tempo inteiro tá correta a gente teve uma discussão mas qual que é o motivo dessa discussão a qualquer minha parte nisso uma coisa que eu aprendi é a seguinte se eu tenho uma situação falha eu tenho obrigação como uma pessoa que é mais conectada com o espírito santo disse a primeira a pedir perdão mesmo que eu só tenha um por cento de erro e a outra pessoa 99 aos meus olhos quando eu admito o erro a gente fecha portas para as coisas ruins pararem de nos atacar seja inveja seja coisa espirituais e todas elas entendeu é mais ou menos isso tá bom obrigada ariade bom show é isso gente a gente não esconder a escuridão não ocultar que ela tem não tem medo de enfrentar a escuridão a santidade nunca pode estar realmente oculto na escuridão mas pode enganar a ti mesmo e não não esconder nada e não se você não está não tiver disposto você não vai entrar em comunhão e também não compreenderás a paz e alegria a gente tem que estar disposto né a fazer a mudança encarar a nossa escuridão vamos lá número 2 a santidade nunca pode estar realmente oculto na escuridão mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito esse engano faz com que fique se amendrotado porque reconhece no teu coração que é um engano e faz enorme esforço para estabelecer a sua realidade o milagre põe a realidade onde ela deve estar a a realidade só pode estar no espírito e o milagre reconhece só a verdade assim dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus o milagre participa da expiação colocando a mente a serviço do espírito santo estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros que são apenas falta de amor a tua mente pode estar possuída por ilusões mas o espírito é eternamente livre se a mente percebe sem amor percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior mas expiação restitui o espírito ao lugar que ele é próprio próprio a mãe a mente que serve ao espírito é vulnerável eu vou ler de novo tá gente a santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito esse engano faz com que fique se amendrotado porque reconhece no teu coração que é o engano e fazer enormes esforços para estabelecer a sua realidade o milagre põe a realidade onde ela deve estar a gente não deve se enganar né não pode usar artifício para se enganar que a gente está na escuridão quando a gente tiver na escuridão a gente tem que assumir a gente tem que lidar com ela ter coragem de enfrentá-la porque o milagre gente ele põe a realidade onde ela deve estar e a realidade só pode estar no espírito e o milagre reconhece só a verdade só o que a gente admite que é a verdade assim dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus alinha sua vida né o milagre participa da expiação colocando a mente a serviço do espírito santo isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros que são apenas faltas de amor a tua mente pode estar possuída por ilusões mas o espírito é eternamente livre se a mente percebe sem amor percebe uma concha vazia e não se acende do espírito interior mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio ou seja a libertação do medo de você encarar a escuridão restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio a mente que serve ao espírito é invulnerável a mente que serve ao espírito ela é invulnerável alguém tem alguma coisa a dizer? vou chamar a Andrea aqui para ajudar oi meu amor oi você tá bem? ótimo e você? tô melhorando tô melhorando tô melhorando tô meia meia ruizinha hoje é tá terrível? como é que você está? tô ótima graças a Deus gostei só desse sorriso seu já falando com vocês então na hora que eu entro em contato com vocês então aí eu vou só elevando a minha energia com certeza vou falar uma coisa pra você esses dias, essas noites que eu passei aqui em casa pensei muito em ti e vou dizer uma coisa pra você acalma-te o teu coração acalma-te o teu coração que Deus é contigo amém você é a menina dos olhos de Deus nunca esqueça isso amém Deus sabe o que tá passando aqui ó em você Deus sabe ele conhece aquele pontinho seu quando você tá lá naquele quarto quietinha muitas vezes ele tá falando contigo você tá ali você tá conversando com ele e fala Senhor por quê? por quê? né aí você sempre fala pra ele assim Senhor por quê? por que que tá acontecendo isso? você tem chorado um pouco a noite você tem clamado a Deus e Deus tá falando pra você menina acalma-te o teu coração que eis que eu estou contigo viu? amém você é um milagre você é um milagre e Deus tá colocando os anjos em cada cantinho olha em todo lugar que você vai Deus tá colocando os anjos com você você não está só amém eu sei o milagre tá aí amém viu? amém e você me faz muito bem também viu? porque vou dizer uma coisa pra você eu tenho passado um momento assim meio triste também mas eu me pego com Deus e falo com ele Senhor tu sabe nem o Senhor não me dá um fardo que eu não posso carregar então Deus dá um fardo pra nós e ele sabe que a gente pode carregar ele sabe disso e ele sabe também de tudo que você tá passando Deus é contigo amém amém obrigada e Andréia o que que você entendeu desse quer que eu leia de novo? lê aí lê aí lê aí é assim ele tá falando de como escapar da escuridão nesse momento a santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão mas pode enganar a ti mesmo a esse respeito esse engano faz com que fiques amendrotado porque reconhece no teu coração que é o engano e faz enormes esforços para estabelecer a sua realidade o milagre põe a realidade onde ela deve estar a realidade só pode estar no espírito e o milagre reconhece só a verdade tá? assim dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus o milagre participa da expiação colocando a mente a serviço do Espírito Santo isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros que são apenas falta de amor a tua mente pode estar possuída por ilusões mas o espírito é eternamente livre se a mente percebe sem amor percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior mas expiação restitua o espírito ao lugar que lhe é próprio a mente que serve ao espírito é invulnerável ou seja, acho que a gente tem que estar sempre cheio do Espírito Santo deixar sempre cheio do Espírito Santo e aí nunca vai faltar nada nunca vai faltar amor nunca a gente vai sentir desamparado nunca vamos nos enganar pelas ilusões e aí nunca nos sentiremos na escuridão porque o Espírito Santo é luz sim, o Espírito Santo é luz Ele que guia nós Deus fala onde tem o Espírito Santo a gente está com Ele uma coisa que eu digo para você que eu falo sempre para as pessoas todo pecado Deus perdoa mas se você pecar contra o Espírito Santo Ele não vai te perdoar você vai ficar sem luz não tem nem como se você chegar em Deus e falar Senhor, eis-me aqui e eu estou cheia de amor aquelas pessoas que não tem amor no coração essas estão na escuridão essas pessoas precisam muito de oração precisa muito que elas se encontrem com Deus porque Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo Ele que nos guia Ele que vai levar as coordenadas Ele que vai lá e fala a tua fé se você não tiver fé no Espírito Santo primeiramente no Espírito Santo você não vai conseguir é nada porque quem vai conduzir tudo é o Espírito Santo porque o Senhor mesmo fala então eu estou dizendo para você para todos que estão aí que a gente nunca pode pecar contra o Espírito Santo que a gente vai ficar sem luz esse é o único que Deus não perdoa é você pegar contra o Espírito Santo e o amor em si quando você não tem amor você não sente amor para o seu semelhante você passa pela pessoa e para mim não me interessa você pode não ter nada para você ajudar na hora mas se você falar assim Senhor, abençoe essa pessoa eu não sei o que ela está passando mas tu sabes só de começar a falar assim e começar a levar a palavra de Deus você está enchendo de amor você já está fazendo a sua parte ali, entendeu? e eu estou te achando triste, hein? estou não é porque ontem foi eu fui para o Rio de Janeiro eu voltei está cansadinha foi foi um show foi um show de entrega muito intensa e foi maravilhoso que bom que bom foi um show de muita entrega de energia isso que é gostoso sabe o que é bom para nós? sabe o lugar enfim o que a gente quer eu já estou mais assim porque agora a gente tem um próximo show para ficar conectadinha aqui e chegar lá e poder dar outra entrega de energia sim, vai correr tudo bem na verdade é uma troca, né? eu recebo energia e libero, né? e ontem sim, com certeza o público do Rio de Janeiro eles eles me sugam muito no bom sentido assim, sabe? porque eu quero dar o meu melhor, sabe? e recebo muito também então aí hoje às vezes eu estou mais mais assim mas eu estou super bem, tá gente? Ô, glória a Deus isso que é bom faz parte faz parte do show e faz parte dessa entrega e faz parte da minha missão então tá tudo certo sim e vou te falar uma coisa para você como eu já te falei lá da outra vez que a gente conversou você não está percebendo você não está sentindo Deus, menina, está usando você como instrumento você escutou o que eu falei? Deus está te usando e você não está sentindo e Deus do Jacuninho eu vou repetir novamente para você Deus te falou você é a menina dos olhos dele ele vai te usar tanto que você não vai nem imaginar ele já está te usando e você está sentindo passando a palavra dele para as pessoas e todas as pessoas estão entrando estão comunicando com você na palavra de Deus também eu recebo eu venho aqui naturalmente é porque eu gosto mesmo igual eu te falei vai elevando a minha energia eu já vou chegar lá no show já com a energia lá em cima sim espero, peço a Deus que a gente vai se encontrar eu quero muito ver você pessoalmente já até provendenciei aqui eu já fui aqui no clube onde você vai fazer o show aqui em Lorena eu já fui aqui vai dar certo então obrigada viu um beijo no seu coração um beijo no seu coração também e que Deus abençoe você amém, amém beijo linda beijo que você faça um ótimo show amém, amém vai fazer quando você quiser eu estou aqui para a gente conversar obrigada e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar conversando com você com a Maiara não estou falando com a cantora, sertaneja, fã não, estou falando com a pessoa que tem um coração imenso e que é a menina dos olhos de Deus obrigada viu um beijo e até o nosso show beijo beijo com Deus olha deixa eu ver aqui eu estou tentando chamar o padre Luiz Henrique mas não sei se ele vai entrar agora né que já são quase 10 horas vamos lá gente nós estamos no quarto falando como escapar da escuridão a escuridão é falta de luz tá assim como o pecado é falta de amor não tem propriedades exclusivas em si mesmo é um exemplo da crença na escassez do a qual só o erro pode proceder a verdade é sempre abundante aqueles que percebem reconhecem que tem tudo não tem necessidade de espécie alguma o propósito da expiação é restituir tudo a ti ou melhor restituir tudo a tua consciência tudo te foi dado quando foste criado assim como a todos como a todos é isso deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui Padre Padre você vem tá só assistindo né chama aí deixa eu acender a luz deixa eu acender a luz aqui espera aí Olá Olá Ingrid Padre tudo bem senhorita você falou do Padre ele tá na live Padre fala com a gente então bota ele deixa aqui tu bota ele aqui tá tudo bem Olá boa noite boa noite Padre tudo bem tudo bem graças a Deus estou aqui esperando para dar uma benção uma festa aqui então deu certo olha rapidão eu tô lendo um livro eu não sei se você tá acompanhando que ele chama um curso em milagres eu ouvi você falando ele não tem nada a ver não tem nenhuma religião sabe a gente chegou agora num momento no quarto eu tô no capítulo 1 número 4 fala como escapar da escuridão e aí ele fala assim a escuridão é falta de luz assim como o pecado é falta de amor não tem propriedade exclusivas em si mesma é um exemplo da crença na escassez da qual só um erro pode proceder a verdade que é a verdade é sempre abundante aqueles que percebem e reconhecem que tem culto não tem necessidade de espécie alguma o propósito da expiação é restituir tudo a ti ou melhor restituir tudo a tua consciência tudo te foi dado quando foste criado assim como a todos quer que eu leia de novo quadro? não você leu eu entendi sobre ser luz né se livrar da escuridão se afastar daquilo que que é treva né na verdade né então Jesus vem dizendo assim eu sou a luz do mundo né e eu sempre digo que a gente precisa ser essa luz também né nós acendemos a chama da fé em Jesus ele vem o Espírito Santo para nos iluminar não é e nos convida a ser luz né a iluminar a vida das pessoas então quando a gente se afasta do pecado quando a gente poda corta algumas coisas na nossa vida que não nos fazem progredir crescer não nos fazem ser luz na vida das pessoas né nós estamos de acordo com toda essa leitura que está que você acabou de ler aí e também com aquilo que Jesus pede da gente né ser sal no mundo ser luz no mundo dar sabor no mundo dar luz no mundo né ele deu a nós essa missão agora né de ser essa luz para iluminar né às vezes nós estamos na escuridão e alguém chega e é um sinal de Jesus para nós às vezes somos nós que iluminamos a vida de tantas pessoas né sobretudo você aí que tem tantas pessoas aqui hoje 3.400 pessoas acompanhando né e a gente pode estar sendo luz para alguém né que precisa de uma palavra que precisa de uma mensagem né amém padre ele também fala assim padre ó tá ocupado? não eu vou dar a benção daqui a pouco mas não a gente pode falar mais um pouquinho ainda é o último dessa parte do de como escapar da escuridão e aí eu vou falar com você aqui tá é assim ó o vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão é isso que a bíblia quer dizer não existe morte e é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe eu vim para cumprir a lei e interpretando a a lei em si mesmo assim compreendida de modo adequado só oferece proteção foram aqueles que ainda não mudaram suas mentes que trouxeram para ela o conceito do fogo do inferno eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir e em qualquer medida que ele me permitir o teu testemunho demonstra a tua crença e assim a fortalece aqueles que testemunham por mim estão expressando através dos seus milagres que abandonaram a crença na privação em favor da abundância que como aprenderam a eles pertence eu acho que é Jesus falando né foi eu acho que é Jesus falando essa parte com certeza a morte é vencida por Jesus né e a gente tem que ser sinal de ressurreição na vida das pessoas sinal de vida né então quando a gente assinar você falou do perdão aí né eu sempre costumo dizer assim que o perdão são gotas de amor que Deus coloca no nosso coração e que também nós vamos colocando também né gotinhas não é fácil não é fácil então é um processo né são como que gotas eu costumo dizer isso né gotas de amor que vai caindo no nosso coração e vai nos ajudando a superar as situações né assim como tem aquela plantação às vezes né que tem aquela gotinha né não enriga com um jato d'água mas com gotinhas e com o tempo aquela flor aquela planta vai crescer vai dar fruto ou vai dar flor não é eu costumo dizer isso quando você falou logo no comecinho aí da leitura né sempre pensar assim né são gotas de amor no meu coração às vezes machucado ferido e aí só quando a gente sara o coração a gente consegue ser luz né porque senão a gente vai ficar um pouco apagado né e eu sempre digo ora a gente é luz ora a gente às vezes está precisando de alguém que nos ajude né na caminhada então que esse livro possa ajudar tantos né o que você está fazendo aí é muito bom né ser o sonho até me incentivou também eu vou pegar um livro também agora e vou mais pra frente começar a fazer isso também ler alguns trechos de algum livro que que me fez bem que me ajudou né para ajudar as pessoas assim gostei demais dessa sua iniciativa sabe obrigada a gente nem sempre eu consigo acompanhar tudo né mas hoje deu certo ó tava sentado esperando para dar benção aqui eu vim em Cuiabá hoje é aí amanhã volta e assim por diante ó mas bom demais falar com você também que Deus te abençoe e que essa sua iniciativa esteja curando muitos corações tá muitas pessoas e quando a gente tem esse desejo de curar o coração dos outros ajudar as pessoas Deus vai curando o nosso primeiro sabe então que essa iniciativa te ajude e eu tenho certeza que ajudando tantas pessoas aí que acabam mandando depois direct pra mim aqui pá que bom foi tão legal né enfim a gente nem combina né assim é tudo pela graça pela ação do Espírito Santo né eu tava aqui quietinho esperando o casal chegar tal o pessoal da festa aqui aí ó tá vendo ó tem que aproveitar o tempo né temos hoje para amar temos hoje para fazer o bem tá bom ó deve ter show aí pra você né Deus te abençoe bom demais falar com você depois vamos mandar uma música pra Paulinha te mandar lá que eu não lembro se eu tenho seu nome certinho eu vou mandar uma música que eu gosto demais tá que eu te mando beijo Deus abençoe todos vocês aí também que estão acompanhando a live viu vamos ser luz vamos ser sinal de Deus na vida das pessoas é isso que vale a pena tá bom Deus abençoe tudo de bom tchau tchau beijo ai terminamos por hoje então gente a gente já leu até aqui comecei é quem começou comigo no Twitter e agora eu terminei aqui no Instagram mas olha pra você ver que legal que aqui no Instagram tem gente que consegue acompanhar a gente pega né consegui até o padre hoje aqui mas é muito especial essa passagem de como escapar da escuridão porque todo mundo tá vivendo um processo né um processo de libertação e realmente como o padre diz é Deus coloca as pessoas no momento certo e coloca né é as pessoas pra ajudar né e assim eu quero dizer pra vocês ficar sendo maravilhoso estar com vocês aqui muito obrigado por essa passagem estamos indo pro show é hoje em São Paulo é mas vai dar já teve um acidente ali na frente mas vai dar tudo certo tudo na hora de que Deus quiser né um beijo no coração de vocês viu amo vocês e vamos falando aqui e até amanhã tá com Deus e aí vai é é é é é é Obrigado.